E aí beleza? Hoje vamos conhecer um pouco da história de Pau dos Ferros. O vídeo completo vem logo após a vinheta. Enquanto isso, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. O que levamos da vida? É isso que nos perguntamos todos os dias. E vivemos intensamente em busca dessa resposta. E você, já descobriu o que levamos da vida? Sempre é bom lembrar que esse vídeo é um oferecimento da VIP Rastreamento. O patrocinador oficial do nosso canal. Eu sou o Rinaldo Júnior e junto com Josiane e minha esposa, fomos conhecer um pouco da história de Pau dos Ferros. Mais um município que visitamos no Rio Grande do Norte. Então senta aí que lá vem história. Pau dos Ferros foi mais um município do estado que visitamos para homologação do nosso desafio valente e fazedor de chuva. Veja nesse card logo aí em cima como é esse desafio. Foram indígenas da tribo dos Cariris ou Panatis, emigrados lá da Paraíba, os primeiros habitantes de Pau dos Ferros. Até que entre finais do século XVII e início do século XVIII, os vaqueiros e viajantes que cruzavam o sertão descobriram um curso de água, mais tarde batizado de Rio Apodi, cercado por grandes árvores frondosas que logo passaram a servir de descanso em meio longas e cansativas viagens. Ao longo desse curso, também foram organizados pontos de comércio, com a venda e marcação de gados nos troncos dessas árvores. Em 1717, na época do Brasil Colônia ainda, o senhor Manuel de Grão se tornou o primeiro donatário de uma sesmaria, que foi posteriormente doada ao coronel baiano Antônio da Rocha Pita, proprietário de grandes terras localizadas nas províncias do Ceará e Rio Grande do Norte. Mas o grande pioneiro da história do município foi o fazendeiro Francisco Marçal, que fundou uma fazenda destinada à criação de gado. Com grande mobilização, também foi o responsável pela construção de uma capela, em 1738, vindo a se tornar matriz de uma grande freguesia, em 19 de dezembro de 1756, com a criação de uma paróquia que teve como padroeira Nossa Senhora da Conceição. Em 1761, o povoado foi integrado à vila de Porto Alegre, que, por se localizar em serra, distante 33 quilômetros do povoado de Pau dos Ferros, trazia prejuízos ao comércio local e dificultava o acesso das pessoas. Em toda a zona oeste do Rio Grande do Norte, só existiam três povoados, Apodi, Porto Alegre e Pau dos Ferros, sendo que apenas o último, devido à sua localização estratégica e privilegiada entre duas grandes serras, tinha um crescimento regular. A partir de 1841, moradores do povoado realizaram um abaixo-assinado, que totalizou 492 assinaturas, reivindicando a elevação do povoado de Pau dos Ferros à categoria de vila. O projeto foi encaminhado à Assembleia Provincial e aprovado na Comissão de Estatística e Justiça, mas não foi aprovado em plenário. A segunda tentativa, novamente rejeitada, ocorreu em 1847. E a terceira tentativa, de transformar o povoado em vila, também não teve sucesso em 1853. Tava difícil o negócio pra Pau dos Ferros. Finalmente, em 23 de agosto de 1856, um novo projeto, apresentado pelo deputado provincial Bevenuto Vicente Fialho, na Assembleia Provincial de Natal. Esse projeto foi aprovado elevando o povoado à categoria de vila, desmembrando-a de Porto Alegre, quase 100 anos após a criação da freguesia de Nossa Senhora da Conceição. No dia 2 de dezembro de 1924, a vila de Pau dos Ferros fora elevada à categoria de Cidade. Em 1926, o cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva também passou por lá. Junto com seu bando, adentrou em terras pau-ferrenses, praticando diversos crimes de furto, já que naquela época só havia um policial civil na cidade. O nome Pau dos Ferros vem de uma árvore, mais precisamente, de marcas que eram fixadas com ferro em brasa, numa oiticica muito frondosa, que pela sua grande dimensão oferecia uma farta sombra e servia de local para o repouso dos vaqueiros, que chegavam cansados de longas caminhadas. Pau dos Ferros faz limite com os municípios de São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Rafael Fernandes, Marcelino Vieira, Serrinha dos Pintos, Antônio Martins, Encanto, esses todos no Rio Grande do Norte e ainda com Ererê no Ceará. Pau dos Ferros está distante da nossa capital natal, aproximadamente 389 quilômetros, e tem em sua área territorial 260 quilômetros quadrados, onde estão cerca de 30.800 pau-ferrenses. Esse foi o vídeo de hoje, esperamos que você tenha gostado. Se gostou, arrocha o dedo nesse like, se inscreve no canal e ativa o sininho, aí você não perde nenhuma notificação de novos vídeos. E se você quiser nos ajudar, não vai te custar nada, apenas compartilha esse vídeo nos seus grupos de amigos, e aí mais pessoas vão saber da história dessa cidade, e também conhecerem o nosso canal. Nós tentamos passar o que vimos da melhor maneira possível, mas sempre iremos te lembrar que se a gente nunca for, nunca saberemos realmente como será. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho